Eu só tenho duas palavras pra você Dinheiro e Free Fire Você sabia que tem muita gente ganhando dinheiro com isso? Bom, talvez você não saiba porque você não deve estar Mas isso pode mudar hoje Porque eu vim aqui mostrar as 6 melhores formas Que você consegue tirar dinheiro do Free Fire E continuar jogando Bom, se você não me conhece, não tem problema nenhum Porque eu sou o não muito famoso Gabriel E bom, Free Fire se tornou o jogo mais popular do Brasil Mas também, até em torradeira o bagulho roda Então é lógico que todo mundo vai jogar Tem público pra isso Todo mundo joga em torradeira Mas eu não sei se você sabe que tem como ganhar dinheiro com isso Caramba, mano, é sério? Claro que é sério, mano Mano, pra começar, o Free Fire foi escolhido o melhor jogo de 2019 pela BGA Com isso já dá pra ter uma noção do tamanho do bagulho E fora isso, existe mais de 500 milhões de jogadores, cara E é uma empresa grande que vale mais de 1 bilhão de dólares Você ainda acha que não é sério? Nossa, da hora, mano É lógico E tudo que alcança o sucesso com o público Alcança também gente querendo investir dinheiro E é aí que você também pode tirar um pouco desse dinheiro E pra mostrar como você pode tirar um pouco desse dinheiro pra você Eu vou te falar aqui 6 formas A primeira É a que parece mais óbvia Um monte de nego anda fazendo Que é Fazendo lives Ou um canal no YouTube Simplesmente você pode fazer vídeos de você jogando E como você reage jogando Que isso chama muita gente pra assistir Aí você joga no seu canal do YouTube E espera vir visualização Mas você precisa se dedicar e fazer vídeos sempre Só assim você consegue ter uma boa colocação Porque a concorrência é alta Mas também no YouTube o ano passado O jogo mais popular foi Minecraft Mas o segundo jogo mais popular foi o Free Fire Então você tá bem colocado ali E como eu disse Fazendo live stream Que consiste em você jogar E os outros ver você jogando Tá ligado aquela pessoa chata Que fica atrás de você Quando você tá jogando alguma coisa Que ela fica vendo tudo que você tá fazendo E dando opinião Então É a mesma coisa com as pessoas da internet Só que um número maior de pessoas Então você pode fazer as lives ao vivo No YouTube No Facebook Na Twitch Nimo E mais em um monte de lugar Você pode ver aí no YouTube Que você também deve assistir Algum canal que Tem Milhões de visualizações Isso não é raro hoje em dia Pelo contrário É muito comum Então por que você não faz o seu e começa também Vai que você ganha dinheiro No caso é pra você fazer até ganhar E não fazer pra ver se vai ganhar E pras pessoas Quererem assistir você E não os youtubers já grandes por aí É só você fazer diferente Faz do seu jeito Com a sua cara Com o seu jeito de falar O povo gosta de coisa diferente E ninguém começa já com um milhão Então O que você tá ganhando aí Por não fazer É só você Usar sua criatividade Que você consegue atrair muita gente E crescer com isso E eu ainda nem falei Que nas lives ao vivo Você pode ganhar doação Se você faz a sua live ao vivo E alguém gosta de você Do jeito que você fala Ou até do jogo que você tá jogando Você pode receber doação E não é doação de Como se fosse um indigo É doação de Ele doa Porque ele gosta do seu trabalho E dá um incentivo Bom O segundo jeito é você ganhar Com campeonatos Como assim com campeonatos? Eu já vi muitos campeonatos por aí Tenho amigos que participam de campeonatos E eles pagam uma taxinha pra entrar E o prêmio final é de Por volta de dois mil reais Depende do tanto de gente que participa Mas mano Os caras ganham bastante com isso Passa o dia inteiro jogando De certa forma eles vão Acabar sendo bons no jogo Aí eles começam a participar de campeonato E quando ganha Ganham dinheiro bem alto E já que a taxa de inscrição é baixa Se os caras vai fazendo bastante Quase toda vez ele sai do lucro Teve um amigo meu essa semana Que ainda tirou mil e quinhentos contos E eu tô falando só de campeonato privado Desses campeonatos que você acha Pesquisando no Facebook Mas ainda fora esses Tem muito campeonato grande Amador Mas também profissionais A própria Garena faz a Copa do Mundo de Free Fire E ainda tem tipo Brasileirão do Free Fire E a Copa América também É e também Pra participar dos campeonatos Você tem que se dedicar ao jogo Porque você precisa ser bom Pra ganhar os campeonatos Pra ter visibilidade Pra aparecer Mas nada te impede de treinar Seu celular tá aí na sua mão Não tá? E pra você se manter por dentro Dos campeonatos que estão em andamento Você entra lá no Battle 5 E nele não tem seu campeonato de Free Fire E tem de outros jogos também A terceira forma Guildes profissionais Fazer parte de uma guild Dentro do jogo É bom porque você consegue Além de melhorar o seu jogo No caso sozinho Você também consegue pensar mais em grupo E tem algumas guilds Claro, grandes Que podem também pagar dinheiro Pra você fazer parte Se você for bom Se tem pra trás Meu amigo mostrou uma guild lá Que tava com vaga aberta E tava pagando 3.500 reais pros jogadores Se isso não é um emprego Eu não sei o que é E é lógico Você tem que ter o objetivo De ser profissional Não dá só pra entrar numa guild E já achar que é o bom Você pode achar no Facebook Um monte de anúncio De gente querendo recrutar E com o seu time pronto, feito Se você fizer também vídeo no YouTube Demonstra a sua profissionalidade Sua dedicação ao jogo também Fora que você ganha visibilidade Se você destacar entre os outros Que estão ali também Vixe, o topo é seu 4. Patrocínios É claro que pra ter um patrocínio Você precisa ter um certo tamanho Mas você começando agora A fazer o seu canal Suas lives Participar de uma guild Se propor a ser profissional mesmo A se dedicar ao jogo É só questão de tempo Pra você ser encontrado Ou encontrar algum patrocínio E é desse jeito mesmo que acontece Você ganha visibilidade Um patrocinador vai E talvez queira que você Mostre sua marca pro seu público E você também pode ir atrás Vai nas empresas que você sabe Que patrocina Porque mostra em todos os lugares E manda e-mail pra eles Fala O Brasil é um dos três países Que tem mais pessoas Assistindo e-sportes no mundo É o terceiro nessa posição Ou seja A cada minuto uma empresa nova Se abre a possibilidade De investir nesse mercado E mano Todo mundo quer ganhar dinheiro com isso Incluindo quem já tem dinheiro Agora imagina como tá fácil Investir num jogo mais jogado De celular do Brasil Empresa tem 5. Você pode dar aula É claro, se você for bom Mas pra você ser bom É só você treinar Não é que nem futebol Que precisa ter talento Todo mundo tem o celular na mão E pode baixar e jogar Isso é treinar Jogar da forma com que você Esteja aprendendo realmente Novas técnicas A cada minuto E não só jogar de tonto Ou seja Tenta aprender Com cada movimento diferente Que você faz Ou vê alguém fazendo Dentro do jogo Assim você começa a ficar Realmente bom E voltando Você pode dar aula Mas também você pode fazer E-book ensinando Você pode fazer uns vídeos Prontos e vender seus vídeos Olha eu fiz um webinário Ensinando como jogar Free Fire 10 reais É brincadeira Mas Você pode vender Tanto o seu e-book Quanto os seus vídeos Webinário E também você pode dar aula Dar aula de aula mesmo Você pode ensinar pessoas Como se fosse uma aula particular Do jogo Muita pessoa Quer aprender Porque quer se profissionalizar Quer ganhar dinheiro com isso Tem esse objetivo E acabam contratando pessoas Que já sabem Pra aprender Por si só Elas não sabem muito aprender Então Elas acabam contratando as pessoas Pra publicar um e-book Um webinário Ou até mesmo um curso Você tem aí as plataformas Zildemai Hotmart Eduz Monetize Tudo essas Você tem a faca e o queijo na mão A faca que é o conhecimento E o queijo que é a plataforma Pra você vender esses conhecimentos Não dizem por aí Que informação É a moeda mais valiosa De hoje em dia Então vende a sua E se você quiser fazer Aulas Aulas mesmo Tem um site que chama Super Prof Lá você cadastra A coisa que você faz No caso Da aula de Free Fire E alguém pode simplesmente ir lá E querer contratar Sexto Trabalhando pro jogo Eu não sei se você sabe Mas pra você jogar esse jogo Que você joga aí no seu celular Existe uma empresa Fazendo esse jogo E uma empresa Precisa de funcionários E como qualquer outra empresa Eles contratam Pessoas qualificadas E pessoas qualificadas Não precisam ser Programadores Precisam ser pessoas Que talvez entendam Do próprio jogo E se você entende Você pode sim Mandar a sua apresentação Pra eles E talvez ser contratado E como qualquer outra Empresa grande também Eles abrem vaga toda hora E eles tem um site No site deles tem lá Trabalhe conosco Vou deixar aí na descrição Também o link Do site de vagas deles Já pensou você Trabalhar mesmo Dentro da empresa Que faz o jogo Que você gosta de jogar Que é melhor do que isso E você pode agregar valor No seu canal do Youtube Se você fizer isso E mano É só você criar um objetivo Tipo Eu quero ser profissional Esse é o meu objetivo E ser profissional é o que? Viver daquilo Então Eu crio esse objetivo E vou atrás dele Até eu conseguir Enquanto eu não consigo Eu não paro de ir atrás Mas você pode usar Os atalhos certos E eu deixei aqui Esses 6 atalhos Que podem te fazer Entrar no caminho certo Pra esse objetivo E tem sim como você Viver de Free Fire Tem como você Viver de Free Fire Tem como você Viver de League of Legends Tem como você Viver de qualquer Outro jogo Que você jogue E se você é novo Presta atenção Se você começa agora Já pensar assim Imagina como você Vai estar Daqui a 5 Ou 10 anos Você já imaginou? Você não vê nenhum Jogador profissional De 10 anos jogando né? Mas vai saber Você com 20 Com 20 alguma coisa Você pode estar jogando isso E ganhando dinheiro Ganhando sua vida com isso E a internet está aí Pra todo mundo Basta você fazer Algumas pesquisas Que você pode saber Qual é o melhor passo Pra você dar no seu momento Então boa sorte Se quiser pode voltar lá Jogar Ou clica nos links Da descrição Pra você ver Que eu não menti de nada Música 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 Música